Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito de bancos digitais, já é o mais usado por 45,6% dos consumidores. Uma pesquisa realizada pelo C6 Bank e PEC demonstra que 45,6% dos consumidores já usam os cartões dos bancos digitais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, alta renda, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal, e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira, com alguns cartões de crédito de alta renda, e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal, e quem puder, seja membro, esse canal é muito bom, e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, o C6 Bank mandou uma nota referente ao uso do cartão de crédito, que os bancos digitais já estão quase engolindo os bancões aí no uso dos cartões de crédito. Vamos à nota então. Pesquisa C6 Bank e PEC revela que a parcela de consumidores que usa cartões de instituições digitais, como principal cartão no dia a dia, se aproxima da fatia que usa majoritariamente cartões de bancos tradicionais. Entre jovens de 16 a 24 anos, o percentual de usuários que usam principalmente cartões emitidos por bancos digitais é mais que o dobro da fatia de usuários que usa principalmente o plástico de bancos tradicionais. Olha que interessante isso. Os jovens já é mais que o dobro do uso dos cartões tradicionais. Que loucura, hein? Pois é, isso mostra que os bancões precisam se mexer. Na verdade, vamos continuar lendo a nota. São Paulo, 25 de maio de 2021. O avanço dos cartões de crédito de bancos digitais é uma boa medida do quanto essas instituições, recém-chegadas ao mercado, já ganharam espaço entre os brasileiros. Pesquisa C6 Bank e PEC revela que a parcela de consumidores que usa cartões de instituições digitais, 45,6% como principal cartão, no dia a dia já se aproxima da fatia de brasileiros que usa com mais frequência cartões de instituições financeiras tradicionais, 49,8%. A diferença é de apenas 4,2 pontos percentuais. O restante, segundo a pesquisa, usa outros tipos de cartões, como os de redes varejistas, né? As entrevistas foram feitas entre os dias 22 a 28 de abril deste ano, com 2 mil brasileiros de todo o país, das classes A, B e C, com acesso à internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com a pesquisa, as mulheres mostraram-se mais adeptas aos produtos oferecidos pelos bancos digitais do que os homens. 50% delas já usam com mais frequência os cartões dos bancos digitais, enquanto entre os homens esse percentual é de 42%. A adesão também varia conforme a idade. Na faixa de pessoa com 16 a 24 anos, a quantidade que usa, principalmente os cartões dos digitais, no dia a dia é mais do que o dobro dos tradicionais. Na região Nordeste, a adoção também é maior. Na classe C, nas cidades com menos de 50 mil habitantes, há um empate técnico, segundo a margem de erro, na proporção entre cartões de bancos digitais e de bancos tradicionais. Existem sim cartões que menores de 18 anos podem usar, como os cartões de débito. Aqui fala cartão de crédito em si, mas menor de idade não poderia abrir conta a não ser emancipados. No entanto, quando aqui fala cartão de crédito, pode-se entender também que o pai deu para ele como um adicional. E aí ele está usando o cartão adicional como crédito de um banco digital. Então pode ser que isso seja a posição da pesquisa para os menores de 18 anos. Está ok? Segundo a Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABEX, o volume transacionado com cartões de crédito saltou de R$ 749 bilhões em 2016 para R$ 1,1 trilhão em 2020. Só no ano passado, por conta da pandemia e do bom do e-commerce, as compras remotas com cartão registraram alta de 30%. O aumento no número de brasileiros que usam cartões emitidos por bancos digitais também é reflexo do movimento de democratização do acesso a serviços financeiros que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Os cartões sem anuidade, aliados a outros serviços sem taxa e a uma experiência descomplicada, nos aplicativos atraíram os clientes para instituições recém-chegadas ao mercado. As fintechs e os bancos digitais trouxeram muito mais competição, promovendo uma significativa inclusão financeira no Brasil. Avalia, max não, gut de R's, herd de produtos e pessoas físicas da C6 Bank. O cartão de crédito virou porta de entrada do brasileiro para o sistema financeiro e ainda há uma enorme oportunidade se olharmos o número de pessoas que ainda não têm cartão de crédito no país. Como a nota é muito extensa, eu vou pular aqui umas partes e vou deixar o link para vocês aqui referente à matéria, tá certo? A pesquisa encomendada pelo C6 Bank, ao IPEC, mostrou que 36% dos entrevistados abriram conta em um banco digital depois de março de 2020 e 78% passaram a usar as suas contas digitais com mais frequência nesse período. Hoje, mais da metade dos brasileiros com acesso à internet já tem uma conta digital. O custo mais baixo em relação ao serviço oferecido por instituições tradicionais tem sido um dos maiores atrativos. Um levantamento recente da Proteste, que comparou 70 contas correntes no país, mostra que a economia, para quem contratou uma conta digital, pode chegar a quase 1 mil por ano, hein? Bastante mesmo, hein? No C6 Bank, por exemplo, não há cobrança de taxas por produtos básicos, como manutenção de conta, pagamento de saques, transferências, o banco 100% digital, sem agências físicas e tem uma oferta completa para pessoas físicas e jurídicas, com todos os produtos e serviços acessíveis no aplicativo. Pelo app, é possível até investir em CDBs, fundos de investimento e ações. O banco oferece aos clientes duas opções de cartão de crédito, o cartão C6 isento de anuidade, estándar internacional, e o cartão C6 Carbon Black, que corresponde à variante Black da Mastercard. Tem anuidade 12x de 85, nas duas versões, também no débito, é possível personalizar a cor do cartão, azul, champanhe, prata, rosa ou vermelho. Além disso, o cliente pode decidir o nome que será impresso nele. Todos os cartões do C6 Débito, C6 ou C6 Carbon, acumulam pontos sem custo adicional no programa de fidelidade Atomos. Os pontos nunca expiram. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like pra gente aí, pra ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Tá aí pra vocês a nota da assessoria de imprensa do C6 Bank, referente à pesquisa que foi realizada pelo IPEC e também pelo C6 Bank, onde demonstra que está chegando muito próximo, até de ultrapassar a quantidade de clientes que usam os cartões de crédito dos bancos digitais contra os bancos tradicionais. É preocupante porque mostra que os bancos digitais continuam a evolução total. Se pegarmos o C6 Bank, se pegarmos o Banco Original, o Banco Inter e o Nubank, esses quatro bancos juntos, eles provavelmente ultrapassam a quantidade de muitos grandes bancos tradicionais. Se pegar banco estatal, banco regional aí, com certeza só o Nubank já engole todos eles, né? Então, realmente, é preocupante. Ou se mexem ou serão mexidos, né? Portanto, tá aí pra vocês a nota do C6 Bank e PEC, referente cartão de crédito de bancos digitais, já é o mais usado por 45,6% dos consumidores brasileiros. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje até os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.